Headset, teclado e mouse gamer custo-benefício de alta qualidade e preço baixo de verdade é na OneGamer Acesse o link da descrição e aproveite, onegamer.com.br E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte, mano, eu quero conversar com vocês sobre alguns personagens de games, né? Que são muito legais, que são bons, que a gente se identifica, que tem uma personalidade forte, que são marcantes Só que infelizmente eles estão em games ruins, tá ligado? Ou em games que não fazem jus ao quanto esse personagem é interessante ou é bom, entendeu? Ou seja, personagens basicamente que são melhores do que os jogos em que eles estão inseridos Bom, já aproveita e se inscreve no canal, postam vídeos todos os dias Ativa o sininho pra receber as notificações E é claro, deixa aquele like pra ajudar Até mais delongas, bora ver esses personagens incríveis em games não tão incríveis assim Partiu! Começando com dois personagens excelentes Que estão em dois games que não fazem jus à genialidade desses personagens E que inclusive são dois games tão ruins que meio que foram deixados de lado, né? Eles foram totalmente esquecidos Que são os personagens Kane e Lynch dos games Kane e Lynch 1 e 2 Pois eles são personagens muito interessantes Com personalidades fortíssimas Passados conturbados Um mais doido que o outro E que realmente levam o jogo nas costas, cara Porque os jogos em si são extremamente sem graça São péssimos em suas gameplays, gráficos, em tudo Mas os dois personagens são muito bem atuados pelos seus dubladores E são dois personagens muito interessantes E que eu gostaria muito de ver em jogos mais bem feitos, tá ligado? Em um jogo realmente bem feitinho, dedicadinho a esses dois personagens Essa dupla insana Então, mano, se você tira o Kane e o Lynch dos seus respectivos jogos Os jogos são completamente esquecíveis, cara É os dois que levam nas costas E são os dois que tem fãs pra caramba E até homenagens em outros jogos Como, por exemplo, eles já apareceram até nos jogos do Hitman, né? E você aí, curte o Kane e o Lynch? Comente qual dos dois você prefere E você acha que eles são personagens que são muito maiores que seus próprios jogos Comente Outro personagem interessante que tá num jogo não tão interessante assim É o Marius Titus de Rise, Son of Rome A gente sabe que o Rise é um jogo bem ok, bem passável Pelo menos é melhor que o Kane e o Lynch, por exemplo, né? Mas que é um jogo ok E que as duas melhores coisas desse jogo disparado São os seus gráficos, obviamente Que são insanos até hoje Se fosse o gráfico de Play 5 a gente diz que passaria Porque são muito bons mesmo E a sua história, cara O jogo tem uma história bem bacana E o Marius é um bom protagonista É um personagem bem maneiro Com seus conflitos internos também Com uma boa personalidade Um cara do bem Mas que tá envolvido em guerras e em conflitos, tá ligado? E que acabam até o afetando Até psicologicamente ao longo da história É um personagem maneiro Bem construído Carismático Que em português do Brasil Ainda por cima é dublado pelo nosso querido Ricardo Juarez Nosso eterno Kratos, né? Então, em português tem uma voz muito massa E que, infelizmente, tá num jogo Que não é tão legal assim E você, você curtiu o Marius? Gostou da história do Rise, Son of Rome? Acha que a história é melhor? Ou o gameplay do jogo é melhor? E por que que é a história? Comente aí Indo agora pra um jogo que é bem meh Joguinho bem mea boca Mas que a gente se diverte por causa dos personagens Nós temos Marvel's Avengers O jogo dos Vingadores Em que, obviamente, a gente vai gostar Naturalmente falando Do Capitão América Do Homem de Ferro Do Thor e por aí vai Só que a gente sabe Que as versões desses personagens no jogo Não são tão legais e nem tão carismáticas Quanto suas versões do cinema, por exemplo, né? Que são milhões de anos-luz à frente, né, cara? Mas tem uma personagem do jogo Que eu achei muito maneira Só achei ela deslocada no próprio jogo em si Saca? O jogo devia dar mais atenção aos Vingadores E ser um jogo por si só melhor E quem sabe ter um jogo só dessa personagem Dedicado a ela Já que ela se mostrou tão interessante E tão bem construída Que é, no caso, a Kamala Khan A Miss Marvel Dentro de Marvel's Avengers A personagem é carismática Tem um arco muito maneiro Em português é muito bem dublada E deu pra notar de longe, assim Que ela teve muito mais atenção E desenvolvimento por parte dos criadores do jogo Do que os outros próprios Vingadores, né, cara? Ela realmente... A história é basicamente sobre a Kamala, cara Os Vingadores são meio que coadjuvantes Em seu próprio jogo E pelo menos isso ela cumpre, cara Ela é uma personagem muito bacana dentro do jogo Bem construída Com uma ótima personalidade É um personagem de se gostar É legal E eu gostaria de ver um jogo só dela Mas pelo menos um jogo bem feito E não feito nas pressas Nas coxas E nas vontades de arrancar a microtransação da gente Então sim, a Kamala Khan pra mim é a melhor personagem Do Marvel's Avengers Até porque os próprios Vingadores são sem graça dentro do jogo E o jogo em si é uma bagunça, né? Cês tão ligado Por isso que a Kamala merece seu lugar aqui Nessa lista É uma personagem excelente Dentro de um jogo meio meh E você aí, curtiu a Kamala? Gostaria de um jogo só dela? Acha que ela realmente é o destaque do jogo dos Vingadores? Comente aí, beleza? O próximo jogo dessa lista não é exatamente ruim Mas se comparado com os outros da saga É o patinho feio Que é no caso do Gears of War Judgment Não é um game ruim É um game ok, legalzinho Mas se comparar ele com a trilogia do Gears Ou até o 4 e o 5 recente Com certeza ele é o mais fraquinho E é o mais completamente assim Esquecido da saga Ninguém meio que nem lembra que o Gears 5 e o Gears of War Judgment existe Mas além dos personagens já amados que temos no jogo, né? Como o próprio Baird e o Cole O jogo trouxe um personagem a mais Que foi tão interessante Que até veio parar no próprio Gears 5 E esse personagem é o Garon Paddock, cara Personagem novo na saga Foi apresentado no Gears Judgment Que tá na sua equipe Mas não por vontade própria, né? Pois antes da guerra contra os Locusts, né? Porque foi a guerra contra esses seres desse planeta Que fizeram os humanos se juntarem e lutar contra eles Antes dessas guerras Tiveram a guerra dos Pêndulos Que foi uma briga, né? Uma guerra por recursos entre o COG Entre o COG e a UIR Que é a União das Repúblicas Independentes O Garon Paddock era dessa união Só que devido a guerra com os Locusts Ele acabou se juntando ao COG pra sobreviver E agora meio que faz parte deles Meio que por obrigação E é por isso que ele é até meio rabugento no jogo Tá ligado? Ele é meio forgadão Ele tem uma personalidade forte E pra mim é o personagem mais interessante do game Ele é muito maneiro Muito bem construído E gera altos conflitos com os personagens que a gente ama Justamente por causa do jeitão dele E considerando que o Gears Judgment É o Gears mais sem gracinha da saga E a história dele é a mais clichêzona sem graça também O Garon Paddock é um alívio Ele é uma parte boa e interessante dessa história E dá vontade de ver a história até o final Por causa da presença dele Não é à toa que aí sendo querido como ele começou a ser Ele foi parar agora no Gears 5 Ajudando a nossa equipe em um momento no jogo Então o Gears Judgment né Meio assim, meio lá, meio cá É um joguinho ok Mas nem se compara com a grandiosidade do Garon Paddock Que é um personagem muito maneiro E que agora já virou canônico mesmo Tá na franquia No Gears 5 ele tava lá E vai continuar E você aí? Você curtiu o Gears Judgment? Ou você acha ele o mais fraquinho da saga mesmo? O patinho feio da saga? E você curtiu o Garon Paddock? O personagem? Até a dublagem dele em português é da hora, mano Comenta aí o que você achou dele Bom, mano, então é isso Esses são alguns personagens bons ou até excelentes Em games ruins ou pelo menos games medianos Games que são bem menos chamativos Do que os próprios personagens aí que eu listei Você concorda com essa lista? Pra você, qual o melhor personagem ou personagens que eu falei aqui? Tem algum outro personagem que você acha irado Mas que tá no game errado, tá ligado? Que tá no game sem graça, no game ruim? Comente, tá certo? Já aproveita e se inscreve aí no canal Pra não perder mais nenhum vídeo São vídeos todos os dias Ative esse sininho pra receber as notificações Receber direto no seu e-mail, no seu celular E é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar Enfim, muito obrigado, um grande abraço E aqui, foi seu amigo de sempre O Sidão do Game Falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto